Olá, meu nome é Tatiana e da Leroy Merlin e hoje eu vou falar um pouco para você sobre soluções para proteção de muro. Os produtos de solução para proteção de muro são aqueles instalados acima de muros de 2,10 metros, podendo também ser utilizado acima de gradis, telhados, portões ou qualquer outra estrutura que precise de uma cerca para inibir ou dificultar possíveis invasões. Feitos em aço galvanizado ou inoxidável são resistentes a variações climáticas, que te trará uma maior durabilidade na segurança do seu muro e não permitem um corte fácil com alicates convencionais, o que irá trazer para sua casa e sua família uma maior segurança e tranquilidade no dia a dia. Existem diferentes tipos de solução para proteção de muro, são eles os cacos de aço, as lanças perfurantes, as concertinas e as redes laminadas. Cada um possui características específicas, escolha aquele que melhor se adequar às suas necessidades. Os cacos de aço são indicados para muros menores, por serem peças individuais, trazem uma flexibilidade maior na hora de cobrir a superfície, possibilitando vários tipos de montagem, tanto em cima quanto dos lados do muro, dificultando assim a escalada. Eles são uma evolução do caco de vidro, com a vantagem de não acumularem água parada. As lanças perfurantes são desniveladas para dificultar o equilíbrio em caso de tentativa de vazão, além de possuir um apelo mais decorativo. De fácil instalação, podem ser fixadas com buchas, soldadas ou chumbadas. São ideais para uso em muros mais estreitos ou até em portões e grades. As concertinas simples ou dupla são a escolha ideal se você tem um muro largo e moram em um local que não possui restrições a respeito do volume da sua barreira de segurança. Ambas são volumosas, em forma de espiral, com lâminas pontiagudas e cortantes. As duplas possuem também clipes de alta resistência ao longo de toda a sua extensão, reduzindo o espaçamento entre as espiras, fazendo uma espécie de trança, o que dificulta ainda mais as tentativas de invasão. Você pode optar também pela concertina flat, que é confeccionada com o mesmo material da concertina simples. Porém, é montada de forma plana ou reta. Ideais para a proteção de locais onde a largura não pode ultrapassar as dimensões do muro ou da cerca existente. Já as redes laminadas são ideais para aumentar a altura do muro ou até substituir uma cerca convencional. Além disso, elas são mais discretas e não interferem na estética do local. Depois de escolher a melhor solução para a proteção do muro da sua casa, é importante você saber que a instalação desse tipo de produto deve ser feita por profissionais capacitados, a fim de evitar riscos. E para garantir a sua segurança e integridade, sugerimos o uso de luvas de raspa e óculos de proteção no manuseio dos materiais cortantes e perfurantes. As leis para a proteção de muros mudam de município para município. Por isso, é importante que você as consulte antes de fazer qualquer instalação. Você também pode reforçar a segurança da sua casa combinando diferentes tipos de proteção para muro, como juntar a concertina com a rede laminada, a rede laminada com a cerca elétrica, entre várias outras possibilidades. Mas atenção! Mantenha ou armazene esse tipo de produto longe de crianças ou animais de estimação. Espero que tenha gostado de saber um pouco mais sobre as soluções para a proteção de muro. Para mais informações, acesse nosso site ou procure a Leroy Merlin mais próxima de sua casa. Obrigada! Leroy Merlin A Leroy Merlin A Leroy Merlin Obrigado.